Bom dia a todos, meu nome é Kevin Lohan e hoje eu vou trazer um pouco do resultado dos nossos estudos que a gente desenvolveu durante esse ano, juntamente com a orientação da professora doutora Ana Leonor e da doutoranda Catarina e Valéria. Nós desenvolvemos um estudo que tem como título Do escalonamento à aplicação terapêutica com o emprego de curativos à base de celulose bacteriana associada com própolis vermelha na análise do processo de cicatrização de feridas no modelo animal diabético. Bom, hoje no Brasil cerca de 5% da população possui diabetes tipo 2, segundo o Ministério da Saúde e 30% desses indivíduos possuem complicação que é o pé diabético. O pé diabético é uma complicação que tem uma dificuldade maior na cicatrização de feridas sobretudo nas extremidades que vão se localizar no pé principalmente. Então os curativos à base de celulose, eles vêm como uma alternativa promissora no tratamento de feridas dérmicas, sobretudo nessa população. Então a celulose é um biopolímero natural que possui uma matriz nanoporosa o que facilita a implementação de outros ativos na sua estrutura. E aí pensando nisso, nós trouxemos a própolis vermelha que a literatura, os estudos de Silva em 2018 mostram pra gente que ela tem propriedades antimicrobianas anti-inflamatórias e antioxidantes, por ser rica em flavanoides e são características interessantes quando a gente pensa em produção de um curativo. Então o objetivo do nosso estudo, ele foi avaliar a segurança e a eficácia dessa associação como tratamento para feridas dérmicas e testamos a sua atividade antimicrobiana e resistência à degradação. Quanto às metodologias que utilizamos, para a preparação dos curativos utilizamos o meio HS modificado, fizemos a adição da bactéria do gênero gluconacetobacter então a bactéria produziu a celulose, extraímos a celulose, fizemos a sua purificação, sua secagem e depois adicionamos a própolis vermelha em diferentes concentrações de 2, 3 e 4%. Quanto à atividade antimicrobiana, fizemos antibiogramas frente a 4 micro-organismos a pseudomonas, a clebisiela, estaflococcus aureus e estaflococcus epidermidis. Quanto aos ensaios de degradação, tentamos fazer um meio simulador de exodato de feridas e fizemos ensaios com e sem lisozima. E quanto à atividade antibiofilme, fizemos frente ao biofilme de pseudomonas e utilizamos os métodos de violeta cristal, TTC com tetrazóleo, contagem de UFC, concentração mínima de inibição e concentração mínima de erradicação. Os estudos de Sulaeva, em 2015, mostram para a gente que a produção da celulose bacteriana no meio HS é favorável e eficaz porque o meio é enriquecido em nutrientes que vão favorecer o crescimento da celulose por essa bactéria. Só que as cepas que nós obtivemos, elas possivelmente tiveram algum tipo de contaminação cruzada porque a celulose não cresceu de forma adequada. Então, precisamos fazer o uso das cepas da celulose que nós já tínhamos armazenadas. Quanto à avaliação da atividade antimicrobiana, nós fizemos antibiogramas, colocamos os discos de celulose com diferentes concentrações de própolis de 0, 2, 3 e 4% e aí fizemos a medição do halo de inibição de cada um. Então, os melhores resultados a gente obteve frente a pseudomonas e estafolococos epidermídeos. Então, a gente observou que quando a gente aumenta a proporção de própolis, a gente aumenta esse halo de inibição. Então, com 2% tivemos 8 milímetros, 3% 10,7 milímetros e com 4% de própolis, 11,4 milímetros. Então, a adição do própolis, ele potencializou esse efeito antimicrobiano, o que vai de encontro com os achados de El-Sakawi, que traz em 2023 que esses curativos, eles são bactericidas e são eficazes nesse sentido. Quanto aos ensaios de degradação, sem lisozima, nós não obtivemos resultados consistentes, porque os resultados variaram muito. Então, a gente teve que desconsiderar. Quando a gente pensou no ensaio com lisozima, esses ensaios concordaram com os estudos de Odell, da Caterine, minha orientadora, sobre a degradabilidade da celulose, que apresentou uma degradação moderada quando a gente fez esse ensaio com lisozima. Então, a gente teve um aumento da massa por conta da absorção de água e depois esse peso foi se estabilizando. Quanto aos ensaios antibiofilme, a gente comparando com controle positivo, a gente vê que conforme aumenta a proporção de própolis, a gente aumenta a inibição da biomassa e da atividade metabólica dos biofilmes de pseudomonas. Então, o Gonçalves, em 2023, eles atribuem essa característica aos flavonoides presentes na própolis. Quanto às conclusões do estudo, a associação tem se mostrado eficaz e segura para o tratamento de feridas dérmicas. Atividade antimicrobiana e resistência foram adequadas em ambientes simulados. e ensaios adicionais de atividade antibiofilme contra as bactérias são necessários para reforçar esse potencial terapêutico do biocurativo. Esse aqui são os meus agradecimentos e aqui as referências. Muito obrigado pela atenção.